Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando se sorriu o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Com coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes eu começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes eu começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando se sorriu o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes eu começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio